Bom dia a todos vocês, graças a Deus aqui estamos para mais uma meditação especial nesse mês sobre a mãe no altar da intercessão, o tema de hoje 8 de maio, a preocupação das mães e nós lemos em 2 Samuel 18,33 e andando dizia assim, meu filho, meu filho, meu filho quem me dera que eu morrera por ti, meu filho, meu filho você deve tomar tempo para falar e orar com seus pequenos e não deve permitir que nada interrompa essa ocasião de comunhão com Deus e com seus filhos poderá até dizer às visitas, Deus me deu uma obra a fazer e não disponho de tempo para conversar agora é necessário que você compreenda que tem uma obra a fazer para o tempo e a eternidade sua primeira obrigação é para com os filhos nossos filhos vêm antes das visitas, antes de qualquer outra consideração o cuidado devido a eles em seus primeiros anos não admite negligência não há na vida deles tempo em que essa regra possa ser esquecida não deixe de dar atenção aos filhos para que possa fazer sala às visitas mas ensine-os a se portarem em silêncio e respeito na presença dos convidados o poder das orações de uma mãe não pode ser demasiadamente estimado aquela que se ajoelha ao lado do filho ou filha em sua dificuldade na infância nos perigos de sua adolescência só saberá no juízo a influência de suas orações sobre a vida dos filhos se ela estiver pela fé associada ao filho de Deus sua terna mão de mãe poderá afastar o filho do poder da tentação poderá conter a filha de cair em pecado quando a paixão estiver lutando para dominar o poder do amor a influência restritura, fervorosa e determinada da mãe poderá fazer a balança pender para o lado do direito amém como é grande a influência de uma mãe uma mãe que está associada ao filho de Deus só no juízo verá o resultado das suas orações mas ela realmente precisa orar nós vemos aqui no texto bíblico de 2 Samuel 18, 33 essas palavras foram proferidas por Davi quando seu filho Absalão morreu meu filho, meu filho, quem me dera que eu morrera por ti que todas nós, mães e também os pais possamos orar por nossos filhos assim mas não depois de morto como ele orou depois de morto mas hoje, enquanto temos eles vamos orar quando eles forem tentados na infância, na juventude na adolescência vamos orar com eles ensinar eles a orar a buscar o Senhor no momento da tentação e que a nossa prioridade possa ser educar nossos filhos para a eternidade amém oremos bendito Deus e Pai te agradecemos pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos dá de ser mães neste mundo ó Pai, tem misericórdia de nós converte nossos corações para que possamos ter uma sociedade muito íntima com Jesus de maneira que possamos semelhantes a Ele amar o nosso próximo amar os nossos filhos e ter sabedoria do alto para guiá-los no caminho eterno abençoa-nos neste dia abençoa cada família a cada mãe para que desperte para andar contigo buscando a direção do Espírito Santo para que tenha sabedoria do alto discernimento para ver aproximação do mal muitas vezes disfarçado na vida dos seus filhos para que possam Senhor colocá-los em Tuas mãos a cada dia colocá-los no Teu altar para que sejam livrados das astutas ciladas do maligno tem misericórdia e dos nossos filhos em nome de Jesus nos entregamos em Tuas mãos amém que Deus nos abençoe e até amanhã com a Sua permissão